E vamos falar de reforços, porque o Santos já está monitorando alguns jogadores para se reforçar na janela de transferência, que começa no dia 18 de julho e vai até o dia 15 de agosto, principalmente as posições que foram mapeadas pela comissão técnica, encabeçada pelo técnico Fábio Ambustos, então vamos falar sobre isso e também a questão de chegadas e saídas de jogadores, alguns atletas que o Santos também está buscando recolocar no mercado, até mesmo para diminuir a folha salarial e jogadores que estão treinando de forma separada, jogadores que não estão sendo tão aproveitados assim pelo técnico Fábio Ambustos, então vamos falar sobre isso, mais uma vez já convido vocês a participarem aqui nos comentários, deixando sempre a sua opinião. Mas também quero dar uma dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição, porque através do aplicativo da OneFootball você fica sabendo de tudo, quem está chegando, quem está saindo, tem o tempo real dos Jogos do Peixe, então lá na OneFootball você fica por dentro. E vou deixar aqui o QR Code, caso você queira baixar por lá. Bom, vamos comentar então inicialmente sobre chegada de jogadores. De acordo com a tribuna, eles soltaram uma matéria falando que a diretoria do Santos já está se movimentando, juntamente com o departamento de inteligência, o scout do Santos, com algumas posições que foram passadas também pelo técnico Fábio Ambustos, que o Santos precisa repor nessa janela de transferência do meio do ano. É o que a gente sempre vem comentando, depende muito também de saídas. Às vezes o Santos vai ter que vender algum jogador titular por conta da questão financeira, e aí a gente meio que tem que se adaptar, dançar conforme a música, caso algum jogador importante titular seja negociado. Mas, independente disso, o Santos já está preparando uma lista de jogadores. São duas listas. Uma lista de jogadores que estão em fim de contrato, então que teoricamente chegariam a custo zero para o Santos, ou que o Santos possa assinar já um pré-contrato, ou que o jogador não vai renovar, e aí chegaria no Santos apenas pela questão salarial. E jogadores também que não estão sendo aproveitados pelos seus clubes, mas que possuem um contrato longo. Então, aquela questão, você chega no clube e fala, olha, estou interessado no Zezinho. Zezinho, eu sei que tem um contrato longo aí com vocês, tem como vocês liberarem ou emprestarem com valor de compra fixado, porque aí vocês não pagam o salário, eu pago o salário, me reforço, e ainda posso comprar o jogador, caso esse período de empréstimo tenha sido positivo para todos os lados. É basicamente o que o Santos fez com o Rodrigo Fernandes. O Rodrigo Fernandes, aliás, é um pouco diferente, porque ele estava com o contrato para se encerrar, só que o Guarani, do Paraguai, falou, não, a gente vai renovar com o Rodrigo Fernandes, empresta para o Santos com o valor de compra fixado. E qual que é essa ideia do Santos em relação a contratar jogador nesses moldes? Porque você consegue observar se o jogador vai se adaptar, vai ser importante para o clube ou não, antes de você pagar uma quantia maior. Então, dá o exemplo do próprio Rodrigo Fernandes. Um ano aí que ele vai ficar no Santos, e o Santos vai definir, vale a pena comprar? Não vale a pena? Rodrigo Fernandes, estou usando de exemplo, mas a diretoria do Santos já indicou que vai sim comprar o jogador. Então, são esses dois casos que o Santos está avaliando. Algumas posições são mantidas em sigilo pela diretoria do Santos. O que a gente sabe que é uma prioridade é a lateral direita. Inclusive, Auro e Madson têm contrato com o Santos até o final do ano, o Auro que está emprestado e o Madson que é 100% do Santos, mas jogadores que ainda não foram procurados. Então, a lateral direita é vista como uma das prioridades para o time Santista. Lembro que a gente já fez outros vídeos falando de outras posições, um zagueiro canhoto, que pode ser o Alex, que é do Santos e está retornando do futebol português. Também tem a questão de um volante, um segundo volante, quem sabe um ponta, enfim, algumas posições aí que pode ser que o Santos se reforce nesse meio do ano. Inclusive, quero aqui a opinião de vocês, qual que é a posição ou qual jogador que você acha que o Santos deveria ir atrás? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler a sua opinião. E falando também agora de saída de jogadores, porque tem a entrada, que é importante, preencher algumas lacunas, mas tem jogadores no Santos que estão treinando de forma separada, jogadores que já está bem claro que não vai ter sequência com o técnico Fábio Ambustos e o Santos precisa fazer a roda girar. Não dá para ficar mantendo o jogador no elenco do Santos, pagando o salário e esse jogador não ser utilizado. Então, tem alguns jogadores que a matéria da tribuna trouxe, que é Jobson, ele tem contrato com o Santos até abril de 2024 e perdeu espaço com o Fábio Ambustos. Então, pode ser que ele seja emprestado, pode ser que ele seja envolvido em alguma troca ou vendido de forma definitiva. Então, o Jobson é um jogador que o Santos, juntamente com o empresário do atleta, quer dar um novo rumo para ser bom para o atleta, bom para o Santos. O Anderson Ceará, ele já está bem encaminhado para jogar no Santa Cruz por empréstimo até o final deste ano. E o Anderson Ceará tem contrato com o Santos até julho de 2023. Então, acredito que se ele for bem no Santa Cruz, pode assinar um pré-contrato ou aparecer uma outra oportunidade, mas eu acho que o Anderson Ceará não deve ter uma continuidade no time Santista. Como eu disse, já está bem encaminhado para se acertar com o Santa Cruz. Carlos Sanches, ele tem um contrato até o meio do ano que vem, não está sendo utilizado pelo Fábio Ambustos, tem jogos que sequer ele é relacionado, mas o Santos entende que é um jogador que tem muito respeito com o clube. Então, o Santos não quer pular algumas etapas com o Carlos Sanches. Então, vai ser definido, será que ele vai receber alguma proposta por empréstimo para sair em definitivo? Se sim, ok, vai ser emprestado, vai ser vendido. Caso não, o Santos também pode estudar uma certa rescisão amigável com o Carlos Sanches, que não vem tendo oportunidades com o técnico Fábio Ambustos. E como eu disse, tem jogos que sequer ele é relacionado. Também tem essa questão do número de estrangeiros. O Ricardo Goulart é visto como estrangeiro, então isso acaba atrapalhando, até mesmo se o Santos quiser contratar mais um jogador estrangeiro. Então, é uma situação que o Santos precisa definir. E o outro jogador é Luiz Felipe Zagueiro, também que perdeu espaço no time do Santos. e ele tem um contrato até quilombo com o Santos. Até setembro de 2024, o Santos também buscando alternativas para que o Luiz Felipe possa ou ser emprestado, vendido, enfim. Então, o Santos já está trabalhando nesse planejamento para o meio do ano, de conseguir se reforçar, que é importante, e também conseguir dar um novo futuro, vamos colocar assim, para certos jogadores que sequer estão sendo aproveitados pelo técnico Fábio Ambustos. Porque quando a gente fala de você ter uma reconstrução financeira, de você reduzir gastos, também passa por essa questão do elenco. Jogadores que não estão sendo aproveitados, mas que todo mês ali está pingando o salário. E jogadores que se a gente somasse aí poderia ser um reforço, literalmente um reforço, que ajudasse o Santos na equipe titular. Mas eu quero saber de vocês, quais posições o Santos mais está carente, que o Santos precisa priorizar, e quais jogadores também você acredita que está na hora já de sair do Santos? Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Sempre estou lendo o que vocês estão mandando. E, ó, hoje teremos o nosso Boletim Santástico a partir das 17 horas. E temos informações, atualizações sobre Byron Castídio. Tá bom? Então, já convidando vocês para a nossa live. E não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com o Santos. Ou através do nosso querido QR Code, ou no link que está na descrição. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. E aí